Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Aline MC e hoje eu tô trazendo mais um react de som pra vocês, tá bom? Um ano meu pediu pra eu reagir a esse som, falou que tá muito bom e eu vou conferir juntinho com vocês e quero saber a opinião de vocês também, fechou? Sem falar muito e vamos pro vídeo. E ela sou bad fan, gosta de sentar no pelo que eu sou bad beat, usa bad uma diaba na cama. Nós sobe esse react, a luz apagada acende a chama, eu bolo tu beck, tu gosta da vida de luxo e fama. Muito elegante, eu enrolo o rachixe conforme a piteira, tanto pa que eu traz, sei que ela quer fumar. Tá calho e fogo e tá tega, fudendo com essa princesa e fazendo grana com a seda, se dá ela brota, aceita que eu tô de rola, eu tô tranquilinho. Perfumando esse ar de droga, mas eu faço assim, se vai o racha pode crer que vem as manequim. Elas sempre querem tá na onda do MD e gin. Fuma, se ela senta forte, quer me dar na onda, me avistou de glock. Fuma, se ela senta forte, quer me dar na onda, me avistou de glock. E ela soca, pede, pente, gosta de sentar no pelo aqui. Pede, pente, pede, 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 pede a bar na cama. Nós sobe esse react, a luz apagada acende a chama, eu bolo tu beck, tu gosta da vida de luxo e fama. Se ela senta forte, quer me dar na onda Me avistou de Glock Se ela senta forte, quer me dar na onda Me avistou de Glock E ela suca, pede, pente, gosta de sentar no pelo Pede, pede, usa, pede, puma, diabar na cama Porra! Vamos comentar um pouquinho sobre esse som, tropinha? Que que foi isso, tropa? Ficou muito bom, esse som ficou fino, cara Eu gostei muito desse refrãozinho aí Que eles... Cara, a voz dele ficou linda, cara E esse refrãozinho que ele fez ficou muito gostosinho de ouvir Então é uma música que eu colocaria sim na minha playlist E quero saber o que você aí na sua casa achou Eu gostei bastante desse som, hein Continue me indicando sons aí, tá gente? Pra gente ouvir uns sons diferentes também Se você gostou ou não, deixa aqui nos comentários E lembra de sempre respeitar os comentários dos coleguinhas aqui embaixo Fechou? É isso, gente Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal Deixa seu like pra ajudar Compartilha com os amigos E até o próximo vídeo do canal E até o próximo vídeo do canal